O criminoso joga com quem está do outro lado. E se a vítima cair... A pessoa pedindo para eu, perguntando se eu não ia depositar o tal dinheiro na conta. Daí eu perguntei para a pessoa se identificar quem que era, né? E ele pegou e mandou de volta que havia mudado de conta, que havia bloqueado a outra conta dele, né? Aí eu já fiquei meio assim, cismada, preocupada. Só que às vezes a estratégia do bandido não funciona. Quem já caiu em algum golpe, fica desconfiado. Eu já caí nesse golpe há nove anos atrás, que eu quase perdi minha bebê devido a isso. Aí eu peguei e joguei o nome de uma pessoa para ver se ele caía na minha, né? E ele pegou e falou, é sim, é essa pessoa. Aí que eu fui cair a ficha que realmente se tratava de um golpe. O criminoso procura detalhes do dia a dia e tenta pegar no susto quem está do outro lado. Seja através de uma ligação ou de mensagens, golpes assim estão se tornando cada vez mais comuns. O do sequestro, em que o criminoso liga para uma família e diz estar com um parente e a vítima tem que pagar pelo resgate. O golpe do bençatia. Quando o criminoso liga e diz para a pessoa que é o sobrinho mais querido ou filho da irmã que você mais ama, a partir daí começa o golpe. Dessa vez, o golpe veio através de mensagem de WhatsApp. Neste caso, a ousadia foi além. A vítima recebeu até uma foto do cartão para o depósito do dinheiro. Ele tenta tirar informações da vítima no primeiro momento e a partir daí ele tenta fazer com que a vítima faça transferências bancárias, depósitos em contas correntes, poupanças, enfim. Ele tenta fazer com que a vítima deposite dinheiro ou faça alguma transferência financeira para ele. Para não cair em golpes assim, é preciso estar atento. Muita desconfiança em relação a fotografias de perfis de WhatsApp, de pessoas que aparentam estar exercendo funções públicas e também do Código de Área 62. Porque os bandidos, sabendo que o Código de Área desperta uma maior confiança, porque a vítima vai achar que a pessoa está falando da mesma cidade, mas na verdade é mais um artifício fraudulento. E aí